Oi turma, tudo certinho? Muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma notícia de última hora, muito importante. Peço a todos que fiquem até o final desse vídeo e tenham uma compreensão. A gente há poucos dias acabou soltando um vídeo aqui, explicando sobre o pente fino, sobre bloqueios e cancelamentos e agora com mais uma novidade. Então para que você não pegue, seja pego de surpresa e você está de forma inadequada aos olhos do governo, prestem bastante atenção na informação que eu venho trazer para vocês para que não seja pego de surpresa, seja surpreendido. A gente trouxe um vídeo para vocês explicando sobre uma reunião que teve na última semana com o Dataprev, Caixa Econômica Federal e Ministério do Desenvolvimento, que é o antigo Ministério da Cidadania. E ainda teve muita gente aqui no canal que falou, Silvas, mas é impossível que tenha aí um bloqueio, um cancelamento. Não só um cancelamento agora vai ter, mas vai ter algo bem pior do que o cancelamento. E você pode estar dentro desse perfil onde o governo vai elaborar, tá? Mas vamos mais à frente e a gente, por causa de muitas desconfianças, que algumas pessoas ouvem aquilo somente que elas querem ouvir e a gente aqui traz a verdade que doa ou não, a gente tem que trazer a informação verídica, verdadeira, tá? Então é melhor que a gente fale a verdade do que você pego de surpresa e fale para vocês aqui algo que seu ouvido quer ouvir. E não é bem assim. Olha só, Bolsa Família, o governo dá prazo para saída de beneficiários indevidos, pessoas que estão recebendo de forma indevida. Vamos aqui mais abaixo, eu estou colocando aqui, governo federal dará prazo para que os beneficiários que não se adequem aos critérios deixem o Bolsa Família sem que seja responsabilidade. E quais são esses critérios? São os critérios que a gente já explicou nos outros vídeos, tá? Então se você acompanha, se você é inscrito aqui no canal, você provavelmente após assistir esse vídeo e estar lendo comigo aqui essa nota você vai se poder se blindar e se munir, tá? Então presta atenção aqui. E quem vai decidir isso é o governo, tá? Então os critérios vão mudar, tá? Então não posso aqui adiantar nada pra vocês, até porque eu quero trazer assim, dessa maneira, tá? Pra que não tenha dúvidas, ok? Então, olha só mais abaixo. O governo abrirá prazo para que beneficiários do Bolsa Família que não atendem os critérios deixem o governo sem que sejam responsabilizados. O período para o perdão, o nome será perdão, ainda está em análise, mas será acompanhado de uma intensa campanha de conscientização. O que isso significa? Eles vão lançar notas, vão lançar informativos para que você possa se conscientizar e se você não está adequado ali no perfil, porque muito vai passar despercebido, muita gente vai continuar recebendo. Então pra que não tenha, tenha 100% de conseguir, todo mundo que saia, aquelas pessoas que não têm direito aos olhos do governo, possam fazer isso, então não vai ter perigo de alguém ficar dentro sem ter direito. Deram pra entender? Então vai ter uma campanha ainda, mas isso já está sendo discutido e a gente foi o primeiro canal a trazer essa informação. Primeiro do que essa nota, mas como o mais importante é a nota, como muita gente acredita mais nas notas, de sites, de nomes e famosas, a gente trouxe agora pra vocês aqui essa finalização. Finalização na verdade é uma continuação, mas ainda assim prestem atenção, tá? Olha só, nela será ressaltado que a saída do Bolsa Família não impede que o cidadão de participar dos demais programas sociais, entre eles Minha Casa Minha Vida e Luz para Todos. Então, mesmo que você saia, só vai deixar de receber o benefício, Auxílio Brasil, Bolsa Família, quando o nome mudar, que a gente já sabe a data, a gente já explicou, mas ainda assim, tem muita gente que está falando, ah, Silvio, mas não vai mudar, vai manter. Então, quando estiver perto de mudar lá, na boca de mudar, a gente vem falar mais com vocês aqui, tá? Então, após o período estipulado, o beneficiário indevidos que permanecerem no Bolsa Família poderão ser responsabilizados. O objetivo é aumentar o controle que teria sido negligenciado durante os últimos anos. Olha só, a averiguação, tudo aquilo que a gente falou do governo passado, então, já começou, tá? Então, as pessoas vão poder ainda se manter em alguns programas. Você não vai sair do programa Luz para Todos, aquela campanha que você gasta uma tarifa social de energia. Então, vai se manter somente do Bolsa Família, tá? Em outra frente, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social fará intenso trabalho para identificar pessoas que precisam do Bolsa Família. Esse diagnóstico chamado de busca ativa será feito em todo o Brasil com parceria dos estados e municípios. Então, o Estado e o município é que vai falar de que forma vai trabalhar. Então, eles vão dar carta branca aí para admitir pessoas e também está excluindo outras para estar retirando, tá? Eu vou explicar para vocês já já, mais abaixo aqui, o que vai acontecer com essas pessoas que se manterem e o governo entender, ok? O objetivo é identificar famílias que estão em quadro nos pré-requisitos e também as que têm filhos de até 6 anos. Olha só, um dos pré-requisitos, tá? A gente sabe que existem outros esquisitos também, mas, olha só, o objetivo é identificar famílias. Mas, então, tem que ter mais de uma pessoa morando junto para se tornar uma família, tá? Então, aí já dá para entender que o unipessoal vai entrar nesse barco, as pessoas que moram sozinhas, como no passado, tá? Que se enquadrem, quer dizer, na verdade, no passado era poucas pessoas. Tinha gente, sim, que morava sozinha e recebia, mas era uma menoria. Olha, nos pré-requisitos e também as que tenham filhos de até 6 anos. Será que quem tem filho mais de 6 anos vai continuar? Então, vamos aqui. O que oferece a garantia do benefício extra no valor de R$ 150,00, tá? Então, gente, olha só. É isso aí. Essa nota é só isso, mas o que pode acontecer com todos vocês que continuarem e que permanecer ainda assim no... Dentro do programa Bolsa Família e não tem direito. Bloqueios de contas da Caixa e dentro desses bloqueios, valores que vocês possam receber, eles podem também, isso, eles podem cobrar essa dívida do momento que foi determinado e você não saiu do programa, então descobrindo... Aí vamos supor, um exemplo, isso é um exemplo. Você tem aí 6 meses recebendo. Esses 6 meses você vai ter que pagar. Aí suspende seu CPF, bloqueia seu CPF. Você não consegue crédito, abrir conta. Então, eles vão usar vários modelos de motivos para que possa bloquear você e utilizando também vários artifícios para bloquear conta. E outras coisas também para que você não consiga ter acesso e aí sim ter que voltar e pagar sua dívida. Então, vai ter essa conscientização e aquilo que eu já expliquei para vocês dos 3 poderes aí que vão poder fazer toda essa manobra para estar analisando. Mas, a gente acredita que isso já comece em março, tá? Então, como todo mundo falou, tudo isso vai acabar, vai ficar melhor em março. Então, aguardem e vamos esperar mais novidade. Eu trago para vocês aqui esse informativo, mesmo que muita gente fale, poxa Silvio, é notícia ruim. Mas é a notícia, é melhor do que trazer uma falsa notícia. Trazer a notícia verdadeira e a gente se prepare aí, porque vai ter bastante novidade daqui para frente, tá? Eu espero ter te ajudado. Teve dúvida? Tem sua opinião diferente? Deixe nos comentários abaixo que será um grande prazer responder todos vocês. Deus abençoe a sua vida.